E a gente destaca que o recua do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em relação aos seus ataques ao mercado financeiro, Lula falou só pode gastar o que a gente ganha e quando quer construir alguma coisa, fazer de vida com. Responsabilidade, vamos fazer uma análise rápida porque a gente tem que comerciar o primeiro, você Raquel Landim. Então, Márcio, ele, ele menciona, estou aqui só procurando ele. Ele faz 22 observações, apenas ele diz. Eu tenho um compromisso, não vou fazer tudo o que o sistema financeiro que é preciso tomar cuidado para não ser vítima da especulação, mas comparado com os discursos anteriores que ele tinha feito, é um discurso muito mais leve, né? Ele agradece a carta do Dudu dos ex-ministros Sane, Pedro Malan, Armínio Frager, Edmar Baixa, diz que se o conselho for bom ele vai ouvir ele bastante diplomático. Então, parece que está inserido dentro dessa iniciativa do governo eleito, que vem da entrevista do Alckmin para tais e para outros governos, de para outros veículos de imprensa, de minimizar um pouco o dano. Tais queria ouvir rapidamente a sua opinião sobre a fala de Lula, especialmente essa do mercado financeiro, que colocou incêndio nos últimos dias na Bolsa e no dólar. Eu vou na mesma linha da Raquel e posso pedir permissão para dizer que acho que no fim, ali da entrevista, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez a sinalização que estava sendo esperada. Porque a gente está esperando a criação desse comitê da defesa, há muita conversa sobre essa falta de interlocução do PT com as Forças Armadas, me parece que Lula colocou bastante a bola no chão e fez um aceno explícito aos militares. Desculpa não ter ido no seu tema, Márcio, não perfeito, porque ele falou sobre a ausência ainda dos nomes do grupo de trabalho da área da defesa e ele disse vai criar esses grupos que faltam ser criados quando voltar ao Brasil, mas que o comando das Forças Armadas está tranquilo e o Brasil vai voltar a grave normalidade entre Forças Armadas e o governo Basília queria a sua análise. Essa normalidade também passa pela restauração das relações do Brasil com outros países. E aí o destaque, claro. É Portugal que estava, e representado ao lado do presidente eleito aqui do Brasil, ficou uma memória muito ruim dessa relação entre os dois países e ainda mais sendo o ano do bicentenário da independência brasileira, porque no 7 de setembro, uma das poucas autoridades que estavam ali no palanque de Bolsonaro era justamente o presidente português. E ele ficou numa posição desprestigiada, em que há empresários que estavam ao lado de Bolsonaro pela sua reeleição. Foram mais colocados em destaque, né? Aclamados ali pela população do que o presidente de Portugal, então, veja, foi um público, você vai lembrar bem em que estavam ausentes figuras como o presidente da Câmara do Senado do Supremo Tribunal Federal, porque captaram logo que aquela data da independência iria ser utilizada. Eleitoralmente, não é? Haveria uma politização da independência? Eles se ausentaram. O presidente de Portugal foi, mas ficou ali como uma figurinha qualquer no meio de apoiadores do presidente Bolsonaro, muito bem lembrado. Brasília Felipe queria sua análise rápida sobre essa fala de Lula. Já neste momento e sobre esses pontos que me parecem importantes, a parte climática é claro. Ele repetiu tudo o que ele tinha falado na cor. Acho que os outros pontos sobre o mercado financeiro, grupo de trabalho da defesa, merece uma análise mais alentada. Se não agora, ao longo do nosso programa, por favor. Pois é, mas se ele, em primeiro lugar, continua tentando se distinguir ali do Jair Bolsonaro na questão ambiental, isso, claro, dá uma cartada para ele, já que foi a área mais sensível, de maior desgaste. É para o governo de Jair Bolsonaro. Ele foi questionado ali por uma repórter. É sobre essa questão da responsabilidade fiscal que ele atacou em duas declarações, né? É de poucos dias de diferença. E aí ele falou que ninguém tem autoridade para falar de política fiscal comigo, resgatou o passado, é daquele Lula de 2023, que eu contestei aqui, né? É outro dia que realmente exista. Acho que o Lula sempre foi esse que ataca a responsabilidade fiscal, embora quando ele estivesse chegando ao poder, ele precisasse fazer ali uma série de concessões. Naquele momento, que era um período de bonança diferente desse momento em que a gente vive hoje, então se a gente pode concluir que houve um recuo, é não foi assim um recuo expresso, e ele ainda falou que sem fazer tudo o que o sistema financeiro quer. Então ele mantém ali um discurso populista de pobres contra ricos e posando de defensor dos pobres. Renato é será o suficiente para acalmar o mercado. Já na segunda-feira, é provavelmente o mercado vai ficar mais calmo, mas eu estou meio acostumado com o são meus clientes, inclusive nesses casos. Trabalho para para eles, é, mas eu tenho certeza que que vai subir vai descer. O mercado tem essa instabilidade como algo natural. Acho que para mim a primeira mensagem econômica que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deixou, é o que o brasileiro médio com costuma entender o brasileiro médio, sabe? Que se ele foi um bom pagador no passado, ele tem crédito, é isso? E o que o Lula fez na sua escoragem que ele fez é o que a gente chama de crédito score no mercado. Eu falei, olhe a bolha o meu histórico de de bom pagador aqui. Fiquem tranquilos, que 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 eu vou pagar. Só não cria essa falsa polêmica entre o social e o econômico que foi exatamente a linha do que o Armínio defendeu na 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 última carta que ele falou. Eu tenho um histórico de confiança e na boa, entre nós aqui ninguém acha. Que de fato ele é o investimento Nuno para os mais pobres. Não devia ser a prioridade absoluta de qualquer governo. Tenho certeza que todos nós aqui colocamos ele polêmica entre fiscal e social. Foi o Lula. É verdade. Ele no discurso dele não foi não, não foi só um discurso de como cumprir a vontade das urnas do que em dois anos, ambos os candidatos. Ele a colocou como coisas excludentes e aí as outras pessoas reagiram. Não, não, não foi um investe e ele precisa, reageu. Honrar com o compromisso de campanha que foi vitorioso nas urnas. Compromisso, inclusive, que o seu adversário defendia é a pé e ceda a viabilidade eleitoral para o cumprimento dessas promessas. Mas não mostra como a médio prazo vai garantir a sustentabilidade fiscal, né? Só por uma última observação. Eu acho que Alcunha e Lula na entrevista de Alcunha ontem, e Lula tanto antes como agora, estão falando a mesma coisa, só que quando o presidente eleito fala isso. É tem 11 valor mais retumbante entre os investidores do que quando o vice-presidente eleito diz a mesma coisa sobre responsável.